Questão de SESP, que tem texto, pula, vai direto para o item. Vamos lá? Nessa situação, para que a loja concorrente possa vender o produto à vista pelo mesmo preço à vista da primeira loja, então já vou botar aqui, concorrente, mesmo preço da primeira loja, ela deve dar um desconto superior a 9%. Renato, não entendi nada. Eu entendo que você não entendeu nada, só que tem uma diferença. Agora você já sabe o que você quer. Você tem que achar o preço à vista da primeira loja e ver quanto o preço da segunda loja da concorrente tem que ir. Tudo bem? Vamos lá. No interseguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma acertativa a ser julgada. A respeito de juros, divisão proporcional à regra de três. Em uma loja, um produto que custa R$ 450, é vendido com desconto de 4%. Então, tem um descontão de 4% para pagamento à vista. Uma loja concorrente vende o mesmo produto por R$ 480. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que achar qual é o valor à vista da primeira loja, antes de tudo. Vamos lá? Vou botar aqui, ó. Primeira loja. O valor à vista dela, galera, vai ser os 450 menos 4% de 450. Morreu. Esse é o valor à vista da primeira loja, tá? 450 menos 4% de quanto? De 450. Esse é o valor à vista da primeira loja, tá legal? E aí, como é que eu faço para achar 4%? Você pode multiplicar e voltar duas casas, ou voltar duas casas e multiplicar por 4, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Você pode fazer 4 vezes 450, que é R$ 1.800. E no final, voltar duas casas, 18. Então, isso daqui vai ficar 450 menos 18, que dá 432. Então, a primeira loja, o valor à vista dela são 432 reais. Renato, sempre que for para achar 4% assim, 4, 6, 7, multiplica, volta duas casas, tá? 432. Agora, olha só. A concorrente. Vamos trocar ideia na concorrente? Concorrente, ó. Pô, para concorrente, o que a questão quer? O que o item quer da gente? Para ter o mesmo preço do valor à vista. Então, vamos lá. Qual o valor dessa? 480, né? A vista. Para ter o mesmo preço, eu quero saber qual o desconto que vai ter que dar. Para chegar lá, vai ter que ser 480 menos 432, para ficar o mesmo tempo. Preço, ou seja, vai ter que ser um desconto de 48, né? Correto? Ele quer o desconto. Pô, qual o valor da concorrente? 480. O valor à vista da primeira é 432. Para a concorrente chegar nisso, ela vai ter que dar um desconto de 48, correto? E aí, ele fala que o desconto é superior a 9%. Pô, qual o valor da concorrente? 480. Se o desconto é de 48, galera, Pô, 48, tu já vê, é 10%, né? É 10%. É superior a 9%? É. E tem o quê? Certo, show de bola? De cabeça, tu já vê. Mas se você não visse, você poderia armar uma regrinha de 3. Olha para cá. 480 é o total, que é 100%. 48 é o desconto, que é X%. Só multiplicar cruzado, que você vai chegar que X é quanto? 10%. 10%. É superior a 9, gente? É. Então, o item está certo. Show de bola? Beleza? O valor à vista dela vai passar a ser... Deixa eu organizar aqui, para ficar mais bonitinho para você. O valor à vista vai passar a ser 432, para ficar igual, né? Logo, o desconto, tá? Que eu já botei o desconto ali direto. O desconto vai ser 480 menos 432. O desconto vai ser de 48 reais, que já é 10%. Pode fazer a regrinha de 3. Show de bola? Deconto vai ser de 48 reais. Sino que vai ser mais bonitinho para falar que ele diz 21 7. O desconto vai ser de 435. Mas dada da 430?